Música Oi pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma luneta da marca Barstel 3x9x32 Ela já vem com tampa protetora de lentes, vem com a chave Allen A objetiva dela é de 32mm, ela vem com trilho triplo para você colocar uma lanterna, um laser, o que você desejar O monte dele é um monte duplo de 11mm e você vira também, ele também serve em trilhos de 20mm Então ele é 11mm e 20mm A amplitude dela começa com 3mm, o zoom é 3mm, chegando até 9x Ok, chegando até 9x Retículo iluminado vermelho e verde Ok E o ajuste de foco aqui, para você focar com essas lunetas, você deve ajustar aqui Então se tiver desfocado o alvo, você vai focar aqui Ela é uma luneta indicada para carabinas de PCP, Airsoft, eventualmente carabinas de baixa potência de mola Ok Então, a Barstel 3x9x32 EG com trilho triplo para colocar lanterna ou o que você desejar Muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau